Gente, não é de hoje que os ciclistas reclamam das péssimas condições das ciclovias na avenida Ranufo Marques Leal. A boa notícia é que ela será restaurada. Transitar pela ciclovia na avenida Ranufo Marques Leal na BR-262 no perímetro urbano de Três Lagoas é tarefa difícil. Não é de hoje que eles reclamam do acúmulo de terra e buracos no pavimento da ciclovia. Mas segundo o engenheiro do DENIT de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, a ciclovia será restaurada e terá sinalização. O que a gente tem que fazer nela? Tem que fazer, nós vamos estar dentro desse plano de trabalho de manutenção para recapiar ela inteirinha, fazer um trabalho na ciclovia. Mas o buraco, a limpeza dela, a gente tem feito ou pelo menos como todas as outras cidades. Eu tenho ciclovia em Paranaíba, eu tenho ciclovia em Água Clara, eu tenho ciclovia na Nova Porto 15 e acho que tem mais outras que eu não me lembro agora. Todas elas as prefeituras também dão a sua contribuição ali. Porque a gente sabe que o serviço público federal, na parte de rodoviária, ele não distingue a tricho urbano do rural. Então, quando eu tenho, através do meu plano de trabalho, eu tenho nível de serviço para ser desenvolvido, que não pode ser a mais, nem pode ser a menos pode ser, mas a mais não pode. Porque o tribunal de conta acha, uau, você está gastando excessivamente em uma coisa. Então, são quatro vezes ao ano que eu tenho que fazer limpeza. Isso quando eu já atropelo, porque eu faço uma gerência junto ao meu chefe, junto às minhas coordenações. Olha, não, aqui eu preciso mais, porque aqui suja muito. Mas, na verdade, são três hoje, normativamente. Três vezes ao ano, faz a limpeza. Três vezes ao ano, faz a caiação. Três vezes ao ano, deixa limpinho, capinadinho. E como é que eu vou fazer isso na Ranufo? Se chove hoje, amanhã está cheio de areia. Em decorrência das vias paralelas à Avenida Ranufo Marques Leal não serem pavimentadas, o engenheiro do DENIT alega que a areia acaba vindo parar na Avenida Ranufo Marques Leal, o que acaba comprometendo todo o serviço de limpeza que tem sido feito aqui, por exemplo, na ciclovia. Por esse motivo, segundo o engenheiro, é que as prefeituras colaboram com a limpeza dessas ciclovias. Dão essa ajuda, até porque o ciclista não é um agente rodoviário, né, da rodovia, mas a gente os atende porque a gente está passando dentro da cidade, mas varia de cada município. Às vezes não tem mais trabalho a ser feito também, não tem tempo para fazer aquilo, ou é muito, né, às vezes o município é pequeno, tem condições de ajudar, e então a gente vai levando e uma das metas da gente é restabelecer um piso bom ali na ciclovia, né, e a remarcação. Eu tenho um projeto, um projeto não, já está dentro do plano, remarcar ela, colocar novas estações, né, para separar ali. Isso tudo enquanto o contorno não fica pronto. De contorno ficar pronto, a gente já não vai mais mexer com a Ranufa, ela vai ficar mais tranquila, né, vai dar mais trabalho para a prefeitura, mas eu acredito que até lá a gente tem mais ruas pavimentadas, vai chegar menos areia lá também.